O que é isso? Estou fazendo um corte de desenho. Olha para frente. Deixa eu levar um pouquinho. Espera aí. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Pedro? Pedro? Pedro. Aua! Pedro! Ai... Pedro! Pedro! Puxa, pai. É. Põe sempre a Letícia, senão você cai. Tadinha.